Salve Ecos e Ecos! Beleza? Bom, vamos lá, a gente vai fazer um videozinho hoje aqui com o Blind, tá? É um killer muito bom, ele é um pouco difícil, né, de você pegar o jeito, mas quando você começa a ter um pouquinho de noção e pegar as plays boas dele, meu, é complicado pro sobrevivente. E a gente vai com uma buildzinha aqui muito boa, né, que é, o primeiro é o Eruption, que sempre que, depois que você chutar um gerador, toda vez que você derrubar um sobrevivente, o gerador vai explodir e vai regredir 10%, né, do progresso. E se tiver algum sobrevivente fazendo o gerador na hora que ele explodir, vai revelar a aura dele por 12 segundos, que vai combar muito bem aqui com o Perseguidor Mortífero, que no caso ele começa, no começo do mapa, ele mostra a aura dos sobreviventes durante 9 segundos, tá? E toda vez que uma aura for revelada, ele acrescenta 2 segundos. Então, aqui no caso, não vão ser 12 segundos, vão ser 14, né? E pro Blind, mostrar a aura dos sobreviventes, principalmente que estão longe, é muito bom, isso ajuda demais. A gente vai com o Abraço Sinistro também, que é um perk da Artista muito bom. Toda vez que for o primeiro gancho do sobrevivente, você enganchou e se afastou 16 metros do gancho, todos os geradores são bloqueados por 12 segundos, os três primeiros. O último, que seria no caso o quarto sobrevivente, os geradores bloqueiam durante 40 segundos. Então, assim, é um perk muito chato, né, os sobreviventes, nossa, é complicado. E também o gancho do tormento, que é um perk também muito bom. Então, cada primeiro gancho dos sobreviventes, eles destacam 4 ganchos brancos, né? E cada primeiro gancho de cada sobrevivente que você enganchar, vai explodir os geradores, né? O que tiver mais avançado, no caso, o gerador que tiver mais avançado e vai perder o progresso de 25%. E 25% é bastante coisa, então esse perk também incomoda bastante, tá? Os addons, a gente vai levar o diário de Vigo, que toda vez que o blind dá o dash dele, ele fica indetectável, né? Então, ele perde o raio de terror. Isso é bom porque você consegue pegar os sobreviventes de surpresa, né? Na maioria das vezes. E também o composto 21, que o blind, toda vez que ele dá um dash, você precisa colidir com uma parede pra ele poder dar o próximo dash, né? Senão ele vai ter a fadiga dele e vai começar tudo de novo. Então, toda vez que você bate na parede, quando você tá em chase, o sobrevivente tá atrás de uma parede aí, você bate, vai revelar a áurea do sobrevivente durante 3 segundos, tá? Mas, na verdade, não vão ser 3 segundos, vão ser 2, vão ser 6, né? 5. Porque vai tá combando aqui com o perseguidor mortífero. Então, é um perk muito bom pra quando o sobrevivente tá num loop, você bate na parede, você acaba surpreendendo ele. Esse aqui, ele traz um diferencial muito bom pro blind, tá? E a gente vai de Memento Mori, né? Que é pra dar um medinho aí nos service, né? Pra ficar gostosinho a play. Então, é isso. Sem enrolação, bora pro vídeo. Vamos trazer pelo menos aí umas duas partidinhas pra vocês verem que o blind é muito bom de jogar. Fechou? Tamo junto, vamos lá. Totem acendido e bora, que aqui é JJ geral junto. Vamos lá. Bom, o perseguidor mortífero já tá fazendo efeito aqui, né? Dois sobreviventes lá daquele lado e um aqui. Vamos nesse que tá mais próximo. Vamos sem raio de terror. Não tá entendendo nada que aconteceu aqui. Esse perkzinho, esse addon de ficar indetectável é muito bom. Muito bom mesmo. Dá um pulinho aqui. Voltei. Calma, mana. Só não pode ficar rodando a cheque. Nossa. O problema do blind é essa cheque aqui. Não posso perder muito tempo com ela. Pessoal já meteu um girador aqui. Vamos lá. Se pelo menos trocou a pallet. Vamos nessa. Ela lupa bem. Lupa bem. Errei. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Humilhado. Só que não. Vamos ver se a gente consegue enganchar. Acho que é um gancho branco ali atrás. É ele. O nosso gancho do tormento tá funcionar. Vai regredir 25%. E bora pra próxima chase. Essa aqui eu demorei bastante. O ideal não é demorar tanto tempo assim pra conseguir pegar um sobrevivente, né? Conseguimos. Essa aqui foi longe, hein? Mas deu certo. Vambora. Esse mapinha, eu vou ser bem sincero, não gostei muito. Tem muita pallet. Achei que é muito bagunçado. Mas... Toma aí, né? Mentira. Aqui eu acho que a gente consegue. Vamos ver. Pegamos. Bora. Vamos ver se tem outro ganchinho branco aqui por perto. Tem lá no fundo. É, vamos naquele lado. Acho que dá tempo, né? Que daí impede que talvez eles já estejam pra terminar outro gerador. Vai dar uma atrasada de novo. Vamos lá. Para que dê tempo. Foi. Belezinha. Vamos naquele gerador lá do canto que tava bem avançado já, né? Do meio, na verdade. Eu acho que era esse. Era esse mesmo. Vamos ver se tem alguém por aqui. A princípio nada. Bom, já tá regredindo. Vamos dar um pulo lá no fundo. Que talvez tenha alguém fazendo aquele gerador ali. Tem, mas já saiu. Vamos dar um chutinho pro nosso erupção funcionar. Beleza. Partiu montar naquele que tá bem adiantado. Ninguém fazendo ele. Ninguém fazendo ele. Ninguém aqui também. Alguém ali correndo. Esse mapa eu achei muito difícil de enxergar os sobreviventes. Eu acho que tem muita poluição, sabe? Aqui a gente pega o pit. Beleza. Salvaram lá no gancho. Vamos pular aqui. Ela não tem mais o pallet aqui. Sabia, mano. Sabia. Não tem problema que a gente... A gente bate aqui. Droga. Tô bem enrolando. Taos. Correu pra lá. Foi embora. Meteu o pé. Vambora. Uma feng minha aqui de novo. Aqui é... Tem mais pallet que o The Game. Vacilou. Beleza. Vamos ver se ninguém salva. Ninguém salvou. Bom, pelo menos tentaram, né? Não sei se esse tá ferido. Que tá com a lanterninha. Não, não é ele. Você. Bora. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Passou direto. Achei que ia dropar. Ué. Já vamos tacar ali no gancho branco aqui. Que vai ser gostosinho no azeite. Então o gerador que tava avançado já vai... Regredir mais uma vez. Bora, Bill. Vamos dar uma passeada por aqui. Sem ficar muito perto do gancho. Porque isso é chatão, né? Ficar... Camperando o gancho. Vamos salvar ali. Daqui a pouco eu já volto lá. Vamos dar uma quebrada nos pallets aqui, né? Ah, Fegmin tá cega. Caiu de novo. Já vou matar, velho. Já vou matar. Sinto muito. Você me desculpe. Mas aqui já foi. Droga. Ficou bem na frente do pallet. Blindzinho do mal. Bora. Não vai colidir. Ah, droga. Blind que não colide é meme. Vamos quebrar uns palletzinhos aqui. Nunca vi tanto pallet no mapa. Ué, não entendi. Se adiantou. Não tem problema. Ó, 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 ó. Pulou. Pulou de novo. Não deu tempo. Não tem problema. A gente busca. É isso. Bora, Bill. Já tá no colinho. Deixa eu ver. Essa aqui não foi pro gancho ainda, eu acho. Ganchinho branco. Não tem muita necessidade, mas já... Vamos estourar o último gerador. Partiu lá por fundo. Acho que eles devem estar lá escondidos. Vamos ver esse gerador primeiro, tá? É, tá bem. Tinha alguém por aqui. Bom, já salvaram. O ideal era se eu achasse a pessoa que tá por aqui, né? Pra não deixar ela tá fazendo esse gerador. Agora vai ficar bastante tempo bloqueado. Então, tá tempo de eu dar um rolezinho. Oi. Beleza. Vê se a gente encontra alguém por aqui. Alguém ali atrás. Tá escondido. Alguém aqui perto. Vamos ver. Alguém aqui perto. Beleza. Já vamos colocar aqui. Dá um chutinho aqui, né? Só pra não ter sentido. Chutou. E vamos atrás daquela ali. Uh, perdi. Correu tudo pra cá. Aham. Dessa vez, não. Ah, tá louco. Esse perkzinho do armário, porra, é bom, mas também não é, né? Beleza. Vamos esperar o outro salvar lá, porque senão já vai acabar o game. Então não tem graça, né? Provavelmente tava por aqui. Salvou. Beleza. Agora a gente já pode chegar lá perto. Vamos quebrar esse pallet. Muito bom. Nossa senhora. Ah, não salvaram a outra do gancho. Ela acabou se matando, talvez. Beleza. Vamos chutar esse geradorzinho aqui. Agora é só dar um olho e encontrar, né? Os outros dois que faltam. Ver se eu consigo dar um mole, né? Pelo menos. E mais um. Entendeu? Sou o Dead Hard. Eu acho que é o Dead Hard. Muito bom. O time certo. Na verdade, eu não queria pegar esse aqui agora. Eu queria pegar o outro. Não deu. Vamos fazer uma parada aqui. Essas pedras são muito ruins pra fazer isso. Ah, vamos atrás. Só dropou. Beleza. Acho que vai correr. Deixa eu ver. Pra cá. A gente pega. É isso. Vamos dar um mole? Será que dá? Dá. A outra provavelmente vai fugir pela escutilha. Porque deve estar se escondendo, né? Não sei nem se eu... Ah, eu vi sim. Já encantei ela. Tá bom. Vamos dar a hatch. A hatch talvez esteja lá na checa. Opa! Será que abriu aqui? Não abriu aqui. Ela terminou por aqui. Bom, ela pelo jeito ela não correu. Pode ser que ela esteja por aqui. Não. Tá. Vamos lá no prédio principal. Ver se a gente encontra a hatch. Esse mapa é novo. Eu não conheço muito os lugares onde costuma aparecer a hatch, né? Mas, de qualquer maneira, se fugir também é GG. Também não está, aparentemente, no prédio principal. Deve estar por meio desses lugares aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tá aqui. Será que ela não está aqui já na hatch? Não. Bom, então vamos fechar, né? É isso. Portão aqui, outro ali. Vamos ver se ela já vai estar na beira do portão. Pronta para abrir. Vamos lá no outro. Nossa, o blind é excelente para cruzar o mapa assim. Olha isso. Vamos ver se está por aqui. Opa, por aqui. Achei. Vamos lá. Vai ser Gah? Não vai. Vamos ver. Beleza. Correu ali. É isso. Não sei. Acho que ela não morre, né? Não. Vai ter que ser no gancho mesmo. Bom, é isso, rapaziada. GG. O blind é muito forte. Apesar de eu ter começado meio mal, né? Perdi bastante tempo na primeira chase. Mas ele realmente é um killer que não está para brincadeira. É um drogado. É isso. Vamos para a próxima partida. Tamo junto. Totem acendido. E bora que aqui é JJ. Geral junto. Perseguidor mortífero em ação. Dois ali. Dois aqui. Quem pegar primeiro o gerador, eu vou atrás. É você mesmo. Ai, caramba. Quase. Droga. Esse mapinha. Eu gosto. Eu gosto. Será que não se pega? Ai, que delícia. Vamos estourar logo essa porta. Porque aqui enche o saco esse dupe. E vamos... Vamos ver aqui. Vamos para esse lado. Eu acho que tem alguém aqui. Beleza. Vamos. Droga. É, acabei me perdendo. Eu achei que eu tinha visto alguém ali do lado, mas... Era só um vulto. Mas não tem problema. Rapidinho a gente acha alguém de novo. Meu Deus, cara. Você é ruim. Dá tempo de dar o hit. Deu. Drogou. Drogou à toa. Beleza. Correu. Droga. Descontrolei. Bati aqui. Bati ali. Saí batendo. Beleza. Pelo menos deu para estourar algo. Vamos atrás. Aqui a gente pega, será? Vamos ver. Ele vai pular direto. Pegamos. Belezinha. Vamos ver se tem algum gancho branco aqui por perto. Se ninguém salvar, né? Já exterminaram um. O ideal não era esse. Caramba, velho. Fodeu. O pessoalzinho veio de... Veio de... Gen rush. Beleza. Colocamos aqui. Vai. Acho que eu vi alguém aqui em cima. É isso? Tem. Não. Não. Me adiantei muito com o hit. Mas deu bom. Vamos lá. Vamos lá. Me adiantei muito com o hit. Meu Deus. Estou me enrolando. Time. Você é louco. Correu para lá. Eu acho que essa partida vai ser... Meu Deus. Não consigo fazer curva. Maqui a gente pega. Se não tiver um palete aqui, a gente pega. Pegamos. Beleza. Claudete quer tancar, mas não vai. Não tem nada para salvar, será? Não. Vamos colocar de novo no ganchinho branco ali. Já garante o regresso aí de 25%. Provavelmente é esse próximo aqui que está mais avançado. Vamos ver. Eu acho que é isso mesmo. Droga, não dei dash. Escorreguei essas paredes de manteiga. O pessoal correu para cá. Acho que tem... Deixa eu dar uma olhada nos outros geradores como é que está a situação, né? O que está ali está de boa. Vamos voltar para aquele lá que talvez estejam fazendo. Sim. Vamos pegar? Pegamos. Beleza. Tem mais alguém no gerador aqui. Vamos fingir que a gente vai. A gente volta. Ali. Vamos que dá. Beleza. Pegamos o hit meio cagado aqui, mas foi. Vamos ver se a gente derruba essa daqui. Coloca no ganchinho branco. O pessoal está acelerando nos genes, tá? Subiu? Subiu. Dá tempo. É isso, garoto. Blind da galera. Ele gosta. Pegamos o gancho branco. Acho que está tudo muito longe. Não. Tem um pertinho aqui. Delicioso no azeite. Bora. rapidinho, rapidinho, rapidinho. O pessoal está bagaçando nos geradores. Seu safado. Você está aí. Eu já falei que eu não quero ninguém mexer no meu gerador, rapaz. Vai direto para o ganchinho. Beleza. Esse aqui vai ter que ser gancho comum. Não tem problema. E é isso, garoto. A próxima vez é Mori, tá bom? Tira a mão do meu gerador. Nossa, paredinha cheia de manteiga. Paredinha amanteigada. Belezinha. Eu vi que tinha gente lá no gerador, lá do fundo. Nossa. Beleza. Vamos dar um chutinho aqui para o nosso eruption funcionar. Com sorte, a gente... Vamos pular a janela. O outro foi pelo outro lado. Quem está aqui dentro? Vamos ver. Será que deu a volta aqui? Não. Sumiu. Ah, vou ser aqui. Essa aqui foi que deu trabalho no começo? Acho que foi, né? Toma. Beleza. Tem pallet aqui. Vou. Ah, por essa ela não esperava. Que delícia de Adon. É isso. Falta um gancho branco. Eu não tenho certeza se é ela. Mas vamos deixar mais para o final. Os geradores, a princípio, não estão tão avançados assim. Vamos ver se a gente pega essa. Bateu aqui. Bate aqui. Faltou. Faltou o pneu. Faltou o pneu. Claudetinha. Vamos atrás da Claudete. A Claudete a gente não derrubou ainda. Não é para salvar a Claudete. Isso. Vai direto. Pulou. Não pulou. Meteu o louco. Agora pulou. Ah, ela tem o... Aqui a gente pega. Ih, corre Claudete. Ela viu voltando, viu voltando de novo. Agora a gente vai dar o dash aqui para a nossa direita. Viu o que a gente arruma. Cadê? Perdi. Foi lá para o outro lado. Tá bom, tá bom. Não tem problema. Vamos voltar lá no gerador. Vamos chutar esse gerador aqui e voltar naquele lado. E vamos lá naquele do fundo porque eu acho que eles estão quase terminando aquele lá, né? Você de novo. Vai pular. Provavelmente vai atravessar lá para o outro lado. Entrar no armário. O cara vai tancar. Qualquer um dos dois que cair agora vai morrer. Essa aqui está mais fácil. Beleza. E a gente já dá um mori. Já, já dá um mori nela. Aí, ó. Dá uma cacetada. Isso. Assim, garoto. Embora que só falta dois geradores e o pau está torando. Vamos ver como é que está esse gerador aqui. Ah, droga. Nada. Vamos lá para aquele do fundo que eu acho que deve estar um pouco avançado já. O pessoal não está perdendo tempo, não. Eles estão bagaçando meus geradores. Olha lá. Vamos dar um chutezinho aqui só para a hora do Eruption funcionar bonitinho. aqui atrás. Vamos lá. Toma. Ihu. Correu para lá. Isso que eu queria. Por favor. Voltou. Aqui a gente pega. Pega. Rapidinho antes que eles terminem lá. Isso aqui vai para o gancho de novo. Beleza. Nossa. Foi por pouco, Claudete. Quase. Deixa eu voltar no gerador. Não quero conversa com a Claudete. Ela aproveita e já salva essa daí. É isso. Ai. Nossa. Que feio. Mas acho que para cá já não tem mais nada. Só se ele alcançar a janelinha antes de eu chegar. Mas essa janelinha também. Não vai fazer muita coisa. Bom. Tinha o... Esse perkzinho maravilhoso. Mas aqui já foi. Mais um que vai de mora. E as duas são lá naquele canto. É isso. Ceninha de cinema. Palma na beça. Paulada. 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 É isso, rapaz. Calma, Vlad. Vamos lá. Não vou bater em nada. Ai, droga. Calculei. Calculei mal. Calculei mal. Tá bom. Vou procurar alguém que estiver por aqui. Nada. Bom. Agora é rolezinho no mapa. Acho que tinha alguém aqui, hein? Depois. É isso. Vamos passear. Daqui a pouco eu volto aqui. Droga. Não funcionou. Eu não sei fazer isso direito ainda. Correu lá pro meio do milharal. Vamos voltar na Claudete ali rapidinho. Olha lá, Claudete. Ah, droga. Ela passou aqui ou foi mais pro fundo? Nossa, tô cego. Não é possível. Não. Claudete aí, beleza. Vamos entrar em chase com ela. A outra talvez vai terminar o gerador lá do fundo, mas não tem problema. Vendo aqui, mas a gente volta por aqui. Pega o hit. Belezinha. Correu. Agora é só o turbo. Foi lá pra trás. Aqui. Droga. Foi na check e fodeu. Aqui vai dar um pouquinho de trabalho, mas é bom que a gente derruba ela. Acho que nem foi pro gancho ainda. Pulinho. Volta. Claudete não é boba. Ah, mano. Muito ruim, velho. O que que é isso? Tá letada. Não quis me cegar. Cegou. Eu tenho fone. Ihu. Bora. Pega, rapaz. Ganchinho bem na esquininha aqui. Beleza. Vambora. Claudete é boa. Ela não tinha ido pro gancho ainda. Bate, 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 bate. Beleza. Soco, soco. Gira, gira. Vamos ver a situação desse aqui. Tá bem pouco. Ela vai salvar lá. A gente já vai lá e pega ela. É, eu acho que é isso, né? É, então tá bom, tá bom, tá bom. Falta só um gerador, mas a princípio tá tudo sob controle. Do inimigo. Não vai salvar, não? Não tô nem perto pra salvar. Pode salvar. E aí, salvou. Agora a gente vai dar uma passeada lá. A Claudete precisa ir pro gancho mais uma vez, pra gente poder dar um mori nela. É isso. Desculpa, Claudete. Dá uma toneladinha de leve, mas... Dá uma toneladinha de leve, mas... Opa, um ganchinho aqui. Vamos pôr, ver se a outra salva. Se a outra não salvar... Ela vai ficar magoada. Beleza? Vamos dar um rolezinho. Naquele ali que tava um pouco mais avançado que os outros, certo? Ninguém vem aqui. Esse aqui também não. Você vê, o blind é muito bom por causa disso. Rapidão você já vai dar uma olhada no gerador, né? Esse aqui já vamos dar um... Chute no garoto. Talvez a Meg não salve... A... Claudete. Beleza? Regrediu tudo. Só esperar salvar, a gente consegue dar um mori nas duas. Caso elas não encontrem a hatch antes. Mas a princípio, olha lá. Não vai salvar. Bancada. Será que ela tá por aqui? Ah! Sabia! Aqui a gente pega o hit. Beleza. Acho que correu pra cá. Vambora. Opa! Olhe! Ai! Pegamos. Agora aqui é mori. É isso aí, rapaziada. É tchau, obrigado. Viu? Blind é muito bom. Claro, às vezes você tá com uma cancerinha, né? Se for um sobrevinte e saibam lupar contra ele, fica difícil. Mas é isso. Partidinha gostosinha no azeite. Tamo junto. Lembrando que se você assistiu até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, eu tô fazendo live todo dia a partir das 22 horas, tá? É twitch.tv barra ecobravo. Até fortalecer, se inscrever no canal, dá um joinha aí, a gente agradece. Beleza? E ó, JJ, hein? Geral junto. Tchau, obrigado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.